Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no Literal Memes, bem de boas. Tirada a situação é a seguinte, vamos trabalhar os artigos, estamos trabalhando na morfologia, as 10 classes gramaticais, já falamos substantivo, adjetivo, chegamos agora na aula de artigo, o, a, beleza? Então os artigos, função, tá ali, função do substantivo, nomear, função do adjetivo, dar características, função do artigo, tá ali, ó, palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo, definir ou indefinir, ser nomeado por esse substantivo. Pra que que serve o artigo, então? Definir, basicamente, definir ou indefinir o substantivo, não esqueçam isso, artigo trabalha com substantivo, beleza moçada, solução de boinhas? Vamos lá. Ah, se você ligar o pudininho aqui, ó, aí, pronto, puim, pronto, função, tá ali, ó, ó, então ele particulariza, ó, o artigo definido, ó, ó, definido, ó, definido, ó, definido, beleza? O artigo definido, ele define, ó, ó, o homem que vi era bandido, é o homem que vi, esse cara aqui. Agora, se eu digo assim, eu vi um homem correndo, cara, eu não sei quem é esse homem, portanto, eu não consigo definir quem é, beleza? Algumas classificações, uso, vamos lá, uso junto com o substantivo, já falamos, né, a mão e tal, antes de outros termos que se referem ao substantivo, tem que estar ligado ao substantivo, as duas mãos, eu coloquei um numeral, mas o artigo se refere ao substantivo também. E ele também indica, moçada, ele também substantiva outros caras, sim, não, são adverbios. Quando eu coloco um artigo na frente, eu substantivo esse cara, beleza moçada sossegada? Vamos aqui algumas formas combinadas e contraídas, olha só, do artigo mais preposição. Tranquilo, tá aí a tabelinha, eu fiquei na frente da tabela, é um cavalo, né moçada? Mas então tem duma e dumas aqui, ele vai ser, mas enfim, tá aí a forma contraída. Vamos continuar. Agora sim chegou o início da nossa aula, beleza? Agora a gente vai pegar, porque aquela aula podre ali, ó, a gente já sabe. Eu quero dicas, seis dicas do uso do artigo. E isso você tem que adotar, isso é importante, vamos lá? Dica 1, se eu trocar um por o, vai ter diferença? Lógico, né moçada? Eu digo um homem e eu digo o homem. Um homem é um homem qualquer. O homem é aquele cara lá. Dica 2, vai. O emprego do artigo definido antes do nome de pessoa confere um certo tom de familiaridade. Cara, veja essa questão aqui, ó. Ali eu coloquei dois exemplos, né? O Borba é muito lindo, né? O Borba. E eu posso por Fátima Bernardes ganhou um prêmio. Eu não digo a Fátima Bernardes, tá? Por que não? Porque eu não tenho afetividade, eu sou distante da Fátima Bernardes. Se eu fosse amigo dela ou coisa assim, eu falava, ah, Fátima, né? Beleza? Veja essa questão, como pega essa dica 2 em cheio. Vai lá, ó. Observe as frases seguintes e depois marque a única alternativa errada. Vai. Com a Ana, ele vai brincar. Ele vai brigar. Com o Fred, ele não vai discutir. Véio, com a Ana, eu coloquei esse A aí, pra quê? A Ana, moçada, a Aninha, aquela nossa amiga lá, aproximei. Agora, com o Fred, não vou nem discutir. Afastei. Então, isso é o uso estilístico, que traz afetividade. Vamos lá, então? Ah, a frase 1 tem artigo definido, no feminino, sim, no singular, sim, que semanticamente torna a Ana mais próxima que o Fred. Sim, ela é a nossa amiga. A Aninha. No confronto entre a frase 1 e 2, pode notar a importância do uso estilístico. Sim, eu uso ali pra tornar mais próximo. A frase 2, não tendo artigo diante do nome próprio, está incorreta. Ela não aparece atrás de mim ali, ó. Sim, ela está incorreta. A frase 2, não contando artigo, está incorreta. Nada a ver, né, moçada? Eu não coloquei artigo na frase 2, porque o Fred não tem a proximidade com ele lá. Não é meu amigo do peito, meu irmão cada. Beleza? Após ambos, dica 3, eu devo usar artigo. Não usamos muito isso aqui, né, mas, ó, ambos os jogadores, tá, levaram um cartão. Eu não posso dizer ambos os jogadores, até porque fica estranho, né, com a dica não dá a ver. Uma coisa assim que você automaticamente coloca artigo depois de ambos, tá? Esse aqui é interessante, ó. Quando acompanhar esse numeral, seguindo o substantivo expresso. Cara, esse aqui é bad. Vem comigo. Veja o diálogo. Todos os quatro alunos chegaram. Está correto. Por quê? Porque o os está relacionado a alunos. Tudo bem? Aí eu pergunto, e aquelas camisas, cara? Ah, comprei todas as 10. Velho, tá estranho, né? Comprei todas as 10. Tá certo isso? Sim, está certo. Professor, mas eu prefiro falar comprei todas as 10. Isso está errado. Cara, como assim tá errado, velho? Velho, o artigo tem que estar relacionado ao substantivo. Eu sei que quando eu falo comprei todas as 10, na minha cabeça está a palavra camisas. Comprei todas as 10 camisas, certo? Mas comprei todas as 10 está errado. Beleza? Por que que tá errado? Porque o artigo tem que estar relacionado ao substantivo. Beleza, moçada? Vamos fazer a questão do Exaf aqui pra você ver como é que funciona. Mostraram-me 5 livros. Comprei todos 5. É isso mesmo. Professor, mas tá estranho. Letra B. Veja a letra B. Veja a letra C. Mostraram-me 5 livros. Comprei todos os 5. Cara, tá tão gostoso. Eu vi, ó. Mostraram-me 5 livros. Comprei todos os 5. Só que tá errado. Tá? Eu podia escrever assim, ó. Mostraram-me 5 livros. Comprei todos os 5 livros. Cara, eu podia fazer assim. Estaria correto. Só que estaria repetitivo, tá? Então, pra evitar essa repetição, eu posso dizer, mostraram-me 5 livros. Comprei todos 5. Claro que se você fosse falar, você ia falar assim, né? Mostraram-me 5 livros. Comprei todos. Ponto. Beleza? Mas, veja a dica. Se você usar a palavra todos, o artigo tenta expressar um substantivo. Dica 5. Isso é importante. Não se usa artigo antes de pronome de tratamento. Então, a sua majestade, a sua eminência, a sua excelência, a vossa majestade, sem chance. Senhor, senhora, senhora. Então, refira-me a senhora. Esse aqui é a... Entregue esse aqui pra senhorita. Isso não tem problema. Serem boas. Mas, cara, os outros pronomes não vai artigo. Isso é tão importante que até ele, ele, o tão poderoso, O temer. Ah, né? O temer que quando apareceu... É golpe. Tá bom. Mas, quando o temer apareceu, todo mundo fica... Nossa, a língua portuguesa voltou. Ele já usou a mesóclis. Lembra a mesóclis do temer? Ficou famosão. Até ele, que é o bichão, usou artigo depois de cujo. É proibido. Cara, ah, entreguei os livros, as obras, cujo os autores... Cujo os autores, coisa nenhuma. Não existe artigo depois de cujo. Tire o artigo do teu cujo. Não esqueça isso, beleza? Vamos falar mais sobre o cujo na ordem pronome. Vou continuar aqui, vai. Marca alternativa correta, tá? Todos os três foram aprovados, foram reprovados em matemática. Cara, todos os três, os três o quê, velho? Todos os três o quê? A notícia foi vinculada pelo Estado de São Paulo. Isso que é interessante. Qual o nome do jornal? O Estado de São Paulo. Eu não posso contrair o nome próprio, tá? Eu não posso dizer pelo Estado de São Paulo, pela revista... Não, velho. O nome é o Estado de São Paulo. Então, eu não posso contrair nome próprio. O correto seria a notícia foi vinculada por o Estado de São Paulo, tá? A folha, por exemplo. A notícia foi vinculada por a folha, tá bom? Então, pela folha. Mas eu não posso pegar o a folha, o globo, o Estado de São Paulo, nome com o artigo e conjugar, contrair esse artigo com preposição, tudo bem? Discutir os assuntos mais profundos, tá aqui, né? Quem que é o substantivo? Assuntos. Então, o artigo tá relacionado certinho. Haverá hoje uma reunião com a sua majestade, sem chance, e não conheça a escola cuja a diretora... Não, velho. Cuja diretora, tá? Não tem artigo depois de cuja. Beleza? Questãozinha do Ita, pra fechar, terminar essa aulinha aí, ó. Marque onde o artigo tem valor qualificativo. Interessante. Ó, esses são os candidatos em que falei. Esse os candidatos tá demonstrando. Procure-o. Demonstrando. Ele é o médico. Ele é o cara. Beleza? Gente, questão de artigo é fácil, tranquilo, não tem como errar. E é isso. Beleza? Fechou? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Se inscreva no canal, deixe seu like, já eras. Valeu, moçada, e até.